Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross-mobile utilizando Zemery e C Sharp. Hoje a gente vai mostrar como é simples customizar os itens de uma list view. A gente vai fazer um app desse jeito, mostrando por exemplo, uma list view com texto simples aqui, texto e detalhe. Você pode colocar uma imagenzinha aqui também, bonitinha, no Android a gente tem aqui, opa, clicando, a gente tem também um com controle, olha que legal, eu vou mostrar como a gente faz, isso é muito simples, tem uma caixa de texto, a gente consegue editar, colocar algumas coisas aqui também, vamos ver aqui no Android, bacana, a caixa de texto aqui também, e como eu consigo colocar qualquer coisa, tem um tipo aqui de célula que eu coloco até um slide, olha que legal, um negócio meio bizarro, beleza? Beleza? Então, vamos aí começar a mostrar como é que isso é feito. Beleza? Beleza, né? Bom, toco aqui com o Zemery Studio aberto, né? Vamos criar uma nova, uma nova solution. Vou colocar o nome de MyListViewCellWeb O nome podia ser menor, mas tudo bem. Vamos criar Beleza, né? Vamos abrir aqui, que eu notei aqui, ó, que a gente tem atualização de pacote para fazer, deixa eu não atualizar aqui, foi, vamos dar um update aqui também. Beleza? Beleza, o último Perfeito. Bom, sempre atualizar os pacotes, né? Porque às vezes vem correções, vem coisas novas e tudo mais. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um arquivo, só por questão de teste mesmo, Para a gente poder ir mais rápido, né? Que o foco mesmo é mostrar a ListView, né? Eu vou incluir aqui um arquivo chamado ViewModel, deixa eu só pegar o namespace certinho, senão ele vai dar problema. Tá bom? Certo? Esse arquivo, ele contém duas classes. A primeira é uma classe chamada Item, que me representa uma linha da minha ListView. Essa classe, ela tem título, descrição, imagem e uma propriedade chamada Selected, que eu vou explicar mais para frente o que seria isso. Essa classe já implementa o iNotifyPropertyChange, para a gente trabalhar com MVM. E aqui eu tenho outra, que é a minha ViewModel, que tem um Field, uma propriedade chamada Items, que são uma coleção de itens, do tipo Observable Collection. Que é aquela coleção inteligente, né? Que dispara eventos quando eu adiciono ou removo itens dentro dela. E no meu construtor, o que eu faço? Eu insiro alguns itens na mão, né? Nesse caso aqui, como vocês viram, eu vou inserir os quatro grandes clubes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa. Você poderia, sim, buscar em uma API REST ou em qualquer outro tipo de... Ou num banco de dados SQLite dentro da sua aplicação, enfim. Só para efeito de exemplo eu fiz isso. E aqui o Title vai ser o nome do clube, a descrição o nome grande, a imagem vai ser o escudo e o Selected a gente vai utilizar quando eu for mostrar o que é o Sweet Cell, né? Que é esse tipo de template. Beleza? Vamos começar aqui criando a nossa primeira View. Eu vou chamar de Main View, que vai ser a nossa View com as abas, né? Você viu que é bem legal esse efeito de abas, né? A partir desse... Deixa eu só colocar aqui que ele vai começar pelo Main View, né? Main View. Beleza? Para eu poder trabalhar com abas, eu preciso mudar essas... Essa... A herança dessa classe, né? Ela é um Content Page, eu preciso mudar para Tabed Page. Eu, particularmente, acho que o Xemarin poderia fazer isso para mim, né? Ter tipo... Esses tipos de... De navegação, de View, de página já pronta, né? Mas, de qualquer maneira, é simples para a gente fazer. Shilden. E eu tenho um vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar nos links aí. Bom. Dentro de Shilden, eu vou colocar nossas Content Pages. Cada Content Page será uma aba. E essa Content Page nada mais é do que uma página que a gente já está acostumada a ver, né? Então, eu vou colocar um Content Page. Eu vou dar um Title para ela. Esse título, ele vai ser... O título da minha aba, né? O primeiro exemplo que eu vou mostrar é um que é chamado de Text Cell. Esse Text Cell é a customização mais simples que tem. Só para mostrar título e descrição, né? É uma linha muito simples, né? Para a gente fazer, mas que tem um efeito bem legal, né? Vou deixar um Page aqui. Vou colocar 10, 20, 0 e 0. Beleza? Dentro eu tenho o Content... Opa! Content Page.Content. E aqui... Opa, não. É o meu Stack Layout. Stack Layout. Eu vou colocar um Stack Layoutzinho aqui. E a nossa ListView. Beleza? A ListView, o Items Source, que seriam os itens dela, eu vou fazer o Bind da nossa ViewModel, né? Binding Items. E aqui, no meu Code Behind, a única coisa que eu preciso fazer é declarar essa variável da ViewModel. Private ViewModel. View... Opa! Model, igual a New ViewModel, igual a New ViewModel, e... Dis.BindContext, igual a Dis.ViewModel, beleza? Então, esses itens aqui, são referentes a esses itens aqui, que são preenchidos com os clubes. Beleza? Agora a gente vai customizar a célula. Como que a gente faz isso? A ListView, eu tenho uma propriedade chamada ItemTemplate. Certo? Que é o template do item, né? Que vai ser renderizado. E dentro dele, eu tenho um DataTemplate. É aqui onde acontece a mágica, digamos assim. Dentro desse DataTemplate, eu vou colocar um TextCell, que é o tipo de renderização da minha linha, da minha célula. Esse carinha aqui, ele é bem simples. Ele tem duas propriedades, basicamente. Eu tenho aqui um Text, que eu vou bindar com o título, né? Com o Title. E eu tenho um Detail, né? Binding Description. Aí você fala, ah, o cara errou que ele poderia ter colocado Text e Detail. Sim, eu errei. Eu achei que era Title e Detail e Description. Mas, enfim, vai dar a mesma. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? Colocou esse tipo de visualização de célula, que é o TextCell. Vamos ver o efeito disso no 4S? Abrindo o nosso emulador. Vamos abrir aqui. Opa! Acho que a gente fez um... Ah! Aqui tá errado, ó. Ele não renderizou o Description, porque faltou aqui. Vamos rebuildar de novo. Rebuildar de novo é termo esdrúxulo, né? Pronto, viu só? Então, esse tipo de célula é bem simples, né? Tem um efeito bem legal, né? Título e Descrição, Texto e Detalhe. A gente também consegue customizar as cores e tudo mais. Mas esse é o tipo, talvez, o mais simples de uso, né? E eu acho que tem um efeito bem legal, né? Que eu acho que é mais clean, pelo menos. E aqui só tem um botão, só tem uma aba. E a gente vai criar uma nova aba agora. E essa aba eu vou copiar e colar, porque como só varia o item do Data Template, a gente pode fazer isso. Eu vou colocar um que é o Image Cell. Você já deve imaginar o que esse Image Cell faz. Ele adiciona uma imagem, né? Na nossa linha. Ele também tem, esse Image Cell, também tem um Text e um Detail. E tem uma propriedade chamada Image Source. E aqui eu vou fazer um Bind com o Image. Não sei se vocês lembram, né? Aqui na nossa View Model, eu tenho a propriedade Image, que é um endereço da internet. Eu poderia trazer essa imagem do meu device, por exemplo. Lembrando que eu teria que adicionar cada imagem dentro do device. Nesse caso, como é um exemplo simples, eu só vou colocar, puxando da internet. Vamos começar no Android, que eu não mostrei no Android como é que fica o Text Cell, né? Vamos abrir aqui. Abriu aqui o Android. Vamos puxar. Beleza. Esse aqui é o Text Cell. Tá vendo? Mostrou bonitinho. O Image Cell, ele vai mostrar, é basicamente a mesma coisa, a diferença que ele adiciona uma imagem. Né? Tranquilo aqui, né? Opa. Aí, ó. Tranquilo aqui, ele mostrou bonitinho. Certo? Agora vamos ver. Esse cara no iOS. Abri aqui. Renderizou com a imagem. Certo? Bom, viu que é bem simples, né? E uma coisa interessante é que a gente tem a oportunidade de adicionar algumas ações para cada item da lista. Eu vou mostrar aqui como a gente faz. Eu vou colocar dentro do Image Cell, todo tipo de célula, tanto o Text Cell, Image Cell, o Sweet Cell, o Enter Cell, você consegue colocar esse tipo de ação que a gente chama de Context Actions. Context Actions. Certo? Vocês vão entender. Eu acho que é melhor quando eu mostrar no celular. Eu vou adicionar o Menu Item, que é um item dessa ação. Eu vou chamar esse cara, o primeiro, de mais. Aqui eu tenho o Clicked, que é a ação que eu vou tomar quando eu tocar nesse menu. Eu vou chamar de Menu Item Clicked. E aqui eu vou ter um Command Parameter. Eu vou usar essa propriedade para armazenar o meu item em questão, a minha linha. Deixa eu já explico o que seria esse ponto. Nesse cara aqui é Delete. E aqui eu vou colocar uma propriedade de Is Destructive, que vai indicar que esse cara é um botão que remove a linha, que faz uma ação que vai remover a linha da minha lista. Bom, quando eu faço o Bind, geralmente aqui eu estou fazendo o Bind do Title, Description e Images, que são propriedades desse meu ViewModel aqui, certo? Que são Title, Description e Images. Porém, quando eu coloco o ponto, significa que eu estou pegando o objeto inteiro, a instância do objeto. Eu estou pegando esse cara, esse New Item, certo? Esse cara eu represento como ponto. Beleza? Então, aqui o que eu vou fazer? No meu Code Behind, eu poderia também fazer um Bind com MVVM sem problemas. Mas no meu Code Behind, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar esse evento aqui. Um Public Void Menu Item Clicked, Object, que é o Sender, né? Para saber qual é o botão que fez a ação. Event Args e var, opa, var Menu Item, igual a Sender as Menu Item. E aqui eu vou ter o Item, igual a Menu Item, ponto Command Parameter as Item. Se você não está familiarizado com o C Sharp, o que eu fiz aqui? Eu fiz um Cast, eu converti esse Object para o Menu Item, Item, e converti esse Command Parameter para o Item. Às vezes, você vai ver a conversão dessa maneira aqui, ó. Qual que é a diferença, né? A diferença é, quando eu converto dessa maneira, o que o C Sharp vai me fazer? Se ele conseguir converter, beleza, ele vai jogar a instância nesse cara. Se ele não conseguir, se não for esse objeto, ele vai dar um pau. Nesse caso que eu falo S, o que ele vai fazer? Se ele conseguir converter, ele joga a instância. Se não, ele joga NULL aqui. Beleza? Nesse caso, como eu sei que esse objeto Sender, ele só pode ser o Menu Item, porque ele é de um evento, e o evento lá me refere a um Menu Item, eu faço com esse S, beleza? Isso aqui é C Sharp básico, não tem muito o que falar. IF, eu vou verificar qual botão que ele tocou. Se for o botão que está marcado como destrutivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ViewModel, opa, não, opa. E vou dar um Delete, e dar um Items.Remove. E vou remover o item em questão, que o cara tocou. Se não, o que eu tenho que fazer? Olha, bom, eu vou dar um Display Alert, certo? Informações... Aqui eu vou colocar o Item.Description, só para a gente ter uma noção, e um botão com o Label, com o texto OK. Vamos executar isso no iOS, para a gente ver que legal. E depois eu vou replicar essas mesmas ações, por exemplo, por TextCell, para a gente ver como é que fica lá também. Beleza? Então está aqui, ImageCell renderizou. Se eu deslizar da direita para a esquerda, olha o que acontece. Opa, deixa eu só ver que eu acho que eu coloquei errado aqui. Ah, tem que ser True. Eu marquei errado. Vamos lá de novo, e lá vamos nós. Vai abrir aqui, bonitinho. ImageCell. Se eu fizer isso, o que acontece? Está vendo? Eu tenho um botão mais, que quando eu toco, ele marca, ele manda essa mensagem. Se eu fizer aqui na portuguesa, por exemplo, dá um Delete, ele remove o item. Se eu fizer isso no Santos, ele remove. Se eu fizer no São Paulo, não mais. Ele dá aqui. E assim, sucessivamente. É bem legal isso, porque a gente consegue ter, dar ações para o cara fazer. E eu acho que é um tipo de coisa bem legal. Geralmente nos e-mails que estão vindo assim, você desliza para um lado e fala, eu quero arquivar a conversa, eu quero responder. Então é uma ação bem bacana. Como que isso funciona no Android? Vamos ver. Abrir no Android, vamos clicar. Aí eu deslizo da esquerda para a direita e... Ups, não era para acontecer isso. Vamos lá. Eu deslizo para a esquerda e para a direita, não acontece nada. Por quê? Isso só acontece no Android, e a característica principal é quando se toco e seguro. Aí sim, ele aparece. Isso é para mostrar que o Xamarin Forms, ele transforma esse Xamarin que a gente fez em uma tela nativa. Então ele não reescreve nada. Ele faz um depare e faz da forma nativa a tela para o iOS, certo? E para o Android. Então no Android, a forma de você ter esses menus de contextos aqui, essas ações em contexto, é assim. Então o botão eu clico no mais, ele mostra aqui. E eu vou colocar aqui na portuguesa, vou excluir a portuguesa, vamos excluir o Santos, vamos excluir o São Paulo, excluir o Corinthians também. Viu só? Então a gente teve, a gente conseguiu fazer, adicionar ações aos nossos, às nossas linhas. Eu posso colocar isso em qualquer lugar, tá pessoal? Eu vou colocar aqui, eu só não vou bindar com um clique, eu posso também, não tem problema. Só que aqui é text cell, lembrando, entendeu? Vamos adicionar esse cara no Nexus também, para a gente ver como é fácil, né? Mesmo esquema. Toquei, segurei, dou mais, sacou? Então a gente consegue colocar em qualquer, em qualquer, em qualquer tipo de template de lista. Bom, fiz já dois desse, eu vou copiar e colar aqui, porque a gente vai mostrar o outro, que é o switch cell. O switch cell, ele vai adicionar um controle, o tipo switch, aqueles controles que são sim ou não, on, off, né? A gente usa ele para, somente para configurações, né? O switch cell. E que a gente... Vou colocar aqui. Beleza? No switch cell, eu não tenho a propriedade detail, mas eu tenho uma propriedade chamada on, certo? O on vai me indicar se o controle do switch está habilitado ou não. Eu chamei a propriedade selected, né? Opa, deixa eu tirar esse breakpoint aqui que eu fiz sem querer. Se a gente for ver aqui no nosso view model, eu tenho aqui, o Corinthians está com select true, selected true, o São Paulo com false, o Santos com true e a portuguesa com false. Vamos rodar isso aqui no iOS. Espero ter copiado e colado certo aqui. Vamos ver. Acho que sim. Vamos ver. Viu só? Bacana, né? Geralmente a gente usa esse tipo de tela para quê? Para configurações, por exemplo. Posso enviar post notification, posso mandar algum tipo de mensagem, enfim, algum tipo de configuração a gente coloca aqui e a gente tem esse tipo de controle. A partir do momento que eu faço isso, certo? Que eu toco aqui, ativo ou inativo, on, off, a minha variável muda porque eu estou fazendo um bind, né? Então eu notifico, então eu sei. Então se você precisar depois tratar, por exemplo, eu toquei aqui e ouvi esse evento para saber se mudou ou não para fazer uma atualização, fazer uma requisição, salvar no SQLite dentro do seu app, você tem essa oportunidade. Beleza? E aqui mesmo esquema. Mais português, entendeu? Então a gente tem... Ele removeu. Certo? Beleza. Como é que isso vai funcionar no Android? Eu acho o controlezinho do Android um pouco mais feio do que esse do iOS. Mas é questão de gosto mesmo e eu não sou parâmetro nenhum para isso, né? Vamos lá. Que bacana aqui. Está vendo? Na verdade não é tão feio, né? Mas enfim. Então a gente tem esse controle aqui também. Toquei, segurei. Lá em cima apareceu o mesmo esquema. Beleza? Bom. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar esse cara aqui. Replicar. Vamos colocar um que é o Entry Cell. O que esse cara é? Ele é um tipo de célula que permite com que você edite o conteúdo. O Entry nada mais é do que uma caixa de texto. Certo? Uma caixa de texto e você vai conseguir... A gente vai... Vou mostrar agora para você. Você vai ver que é bem bem interessante. Às vezes você tem uma lista e quer atualizar ou quer deixar o seu usuário alterar. Opa! Ah, lógico. O animal aqui deixou o On. A gente não tem a propriedade On, né? Esse negócio de copiar e colar. A propriedade On é só do nosso Itzel. Vamos lá. Entry Cell. Beleza? Corinthians, vou colocar aqui Paulista, por exemplo. E a gente vai ver o nosso MVVM funcionando. Por quê? Está no Entry Cell aqui, eu mudei para Paulista. Se eu ver aqui, está vendo? todo mundo sofreu alteração. Legal, né? Então a gente tem aqui esse cara, São Paulo, Santos... Opa! São Paulo, Futebol, Clube. Acho que é assim que escreve, eu não sei. Mas eu tenho esse cara. Bem simples também, né? Tem um efeito legal. Às vezes você tem vários itens que se você querer editar, você consegue usar assim. Certo? Agora vem um tipo que eu chamei de Custom Cell. Aí você fala, mas o resto, esses caras não são Custom? Sim, são Custom, mas cada um com uma característica específica. A questão que agora eu vou colocar um tipo de template que me permite fazer o que eu quiser. E é aí que mora o perigo. Porque se a gente for analisar, cada renderização dessa já é otimizada. Certo? Quando eu falo que eu quero um Sweet Cell, vai aparecer pra mim lá no meu lado direito, aquele controlezinho bonitinho. Certo? Quando eu falo que eu quero um Image, vai aparecer também a imagem, o título, o subtítulo, a descrição. Nesse cara, eu vou colocar um controle que eu chamo de View Cell. dentro desse View Cell, eu posso colocar qualquer tipo de controle. Isso é perigoso, porque eu posso penalizar a minha lista adicionando muita informação e a renderização disso vai ficar complexa e logo vai ficar lento. E é algo que a gente não quer. A não ser que você tenha total controle dos itens, por exemplo, eu tenho, vamos supor que fosse só aqueles itens, quatro itens. Quatro itens chega a ser irrelevante, mas se eu começar a colocar mais itens, dez, vinte, vai ficar muito, mas muito lento. Então, evite usar o View Cell, a não ser que você saiba muito bem do que você está fazendo. Dentro desse View Cell, eu coloquei um Stack Layout, certo? Eu vou colocar aqui, porque eu sei que vai estourar o tamanho, na minha liste, eu vou colocar um Whole Rate de cento e... não, cento e cinquenta. Como eu vou colocar vários controles, eu vou colocar aqui, por exemplo, um Label, veja só, eu vou colocar um Label e no Text dele eu vou fazer um nosso famoso Binding para o Title. Aí eu vou colocar aqui um... só que aqui eu não quero colocar um Label, eu quero colocar um Entry, certo? Uma caixa de texto. Mas eu também não quero apenas uma caixa de texto, eu quero colocar um... Date Picker. Olha só que bagulho maluco, né? É... dia a dia, mês a mês, ano a ano a ano. Eu coloquei três coisas, eu coloquei até uma seleção de caixa, né? De seleção de data, né? Que negócio meio bizarro, né? Vamos ver como isso fica. Vamos ver primeiro no Android. Lembrando sempre que, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo com essa View Cell, evite usar isso aí porque vai... você vai ter problema de performance. Olha que curioso aqui, então eu tenho aqui o Label, Corinthians, eu tenho aqui, eu consigo editar, e aqui quando eu toco nesse cara, aparece uma data. Pode ser útil para outros controles, para eu colocar um Slide aqui, eu posso... sei lá, acho que dá para colocar outra ListView dentro. Entendeu? Então, a gente consegue fazer isso aí. E está aqui a lista. Deixa eu ver se eu segurar aqui. Eu não adicionei os eventos lá. Certo? Bom, vamos ver como isso funciona no iOS. Poderia colocar uma imagem, uma imagem de fundo, enfim, dá para fazer o diabo. Mas, é... View Cell aqui. Aqui, está vendo? Então, eu tenho aqui o Label, a caixa de texto, e aqui a... a seleção. Certo? Vamos colocar aqui um... Slider. Nossa! Vai ficar bizarro esse negócio aqui. não sei nem se vai caber na tela direito. View Cell. Slider. E é uma linha, né? A gente viu que é uma linha só. Aqui eu tenho a divisão da linha, né? Então, que fica até legal para a gente ver. não sei se isso é interessante, mas, dependendo de como for. Beleza? Então, pessoal, vocês viram que é muito, mas muito simples customizar as minhas células. Certo? É muito simples, bem fácil, dá um efeito bem legal, principalmente quando você coloca aqui um... um... uns context actions para você poder interagir, Para você poder dar a opção do seu usuário tomar alguma ação em algum item da lista, excluir, ver mais informações, se for um app de e-mail, mandar arquivar, mandar responder, enfim. Eu acho que é bem simples isso que a gente está... está mostrando e dá um efeito bem legal. o mais legal, Xemarin Forms, fiz uma tela só, mostrei para os dois apps, se tivesse o Windows Phone, aconteceria a mesma coisa e... é... eu acho que cada vez mais o Forms tem de ser demonstrado produtivo e... e... assim... é... você economiza muita linha de código mesmo utilizando ele. Beleza? Era isso, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like aí, se você quer contribuir com a comunidade, compartilhe, comente aí também, faça um exemplo aí do nosso... é... viu o céu, faça um exemplo bizarro, posta aí o link aí do seu vídeo também, para a gente dar uma olhada também, para ver. Se você também tiver algumas ideias aí, comentários e algumas dicas, posta para a gente aí que a gente dá uma estudada e faz um vídeo sobre. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.